Olá, aqui é o Victor Palandri e nesse vídeo vamos analisar o Pick Me. É interessante esse produto, porque ele é diferente de todos os outros que a gente analisou nessa playlist, por ele ser vendido em um sachê, né? Ele é um produto que você espreme e come ali na hora. Então, não vem em pote, tanto que ele vem em 200 gramas, realmente que é pra você já matar ele, colocar no lanche e curtir ele como um snack, né? Vamos olhar a tabela. Então, na tabela dele a gente tem uma porção de 15 gramas, são 3 de carboidrato, 4 de proteína e 7 de gordura, sendo quase nada de saturada, quase nada de açúcar. Então, é realmente só amendoim torrado, como diz aqui em cima os ingredientes. E é isso que é uma pasta de amendoim raiz, né? Aquela pasta que não tem nenhuma mistura. E é um produto muito bom esse, tá tudo certo, a tabela é o que a gente espera de uma pasta de amendoim pura. Tem que tomar cuidado com as calorias, porque é fácil exceder as calorias com pasta de amendoim, porque é gostosinho, você come várias colheradas, quando vê, já era. Comeu 500 calorias em pasta de amendoim, que também não auxilia na dieta. Logo, é interessante você pesar sempre, calcular corretamente, pra você não exceder o seu total calórico, ok? Em relação ao preço aqui, tá de R$5,99 o sachêzinho. Então, se a gente fosse, por exemplo, fazer um quilo, daria R$30,00. Então, também não é um preço acima do normal, tá um preço bom, até mesmo por ser vendido em embalagem individual, assim, se comprar 12 unidades, deixa eu ver, ele não fala que o preço... Ah, indisponível 12 unidades. Então, tá vendendo apenas uma unidade mesmo, beleza? Aqui embaixo eu vou deixar o link pra você conhecer o produto que outras pastas de amendoim e assim você toma a melhor decisão com os melhores preços, tá bom? Muito obrigado, pasta de amendoim, então, aprovado. Bora treinar, bora fazer dieta e alcançar nossos objetivos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.